Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipiramo que em breve se chama Dicas Kong Quer dizer, chamar não, se chamará E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já estou conseguindo domar o coiote Repare que ali perto da minha faca, ele vai mostrar ali o símbolo do coiote, a carinha dele Então se eu clicar aqui, é bem provável que ele vá virar meu aliado Aí ó, a partir de agora ele não me ataca mais, agora ele é meu amigo Então aqui eu posso ficar tranquilo, até inclusive se eu estiver em perigo, ele vai vir a meu favor Deixa eu matar um aqui que eu preciso de carne Porque minha vida está pouca já Deixa eu pegar o outro aqui, não poderia nem dar pra pegar todos Uma coisa que eu tenho que conferir, eu acho que ele não vai sair do cenário Eu achava que ele saia do cenário junto comigo, se eu voltar pra casa, mas ele não volta Ele só serve pra ficar aqui mesmo Eu imagino que, ah, deixa eu só comentar aqui com vocês Que pra vocês, é, poder domar, vocês precisam ter o ponto de espírito No número 5, tá, no caso do coiote Inclusive até deixa eu ver se eu consigo Se bem que Que eu não preciso É, aqui ele virou meu aliado Então tá, vocês precisam do ponto de espírito número 5 Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou clicar aqui na bolsinha Repare ali que na parte de baixo aqui da tela É, lá, o ponto de espírito permite que você controle animais e outras criaturas Tá, o coiote precisa de 5, lá, o lobo eu preciso de 10 E os ursos eu preciso de 20 Então como vocês podem ver aqui, como eu tenho 5, eu consigo controlar o coiote, tá Aí se vocês quiserem controlar o lobo, vocês precisam de 10 pontos de espírito Tá, e o urso, consequentemente, 20 Tá, então esses animais, eles podem se tornar aliados na nossa jornada aí Conforme você Vai avançando nas fases Beleza, deixa eu pegar aqui, ó O que resta aqui Opa, tem outro inimigo ali, vamos ver O que que é Aquele ali é um lobo, ó Pra eu conseguir domar um daquele ali, eu tenho que conseguir 10 Então a gente vai ter que matar ele Que não tem como a gente domar ele Dá uma facadinha ali, que só pode Aí Repare que o simbolozinho ali no mapa ali do coiote, ele fica verde Porque agora, né, ele está Ele é meu aliado, né Eu só estava com a roupa agora mesmo, já foi destruída a minha roupa, cara Os búfalos, se você não Não agredi-los, eles são de boa ali com você Repare que você pode passar no meio ali deles Deixa eu pegar a carne que eu estou precisando Agora não veio carne De qualquer forma, eu tenho uma aqui Vamos usar ela pra Encher um pouco a vida E também aqui, ó Matar um pouco a fome, né Quanto será que é de carne que dá um búfalo desse aí Quanto será que é de carne que dá um búfalo desse aí? Tchau, tchau. Tchau. Subimos de nível? Deixa eu ver se aqui não tem nada aqui. Milho e arame. Milho e arame. Milho e arame. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver se... Acho que é isso. A gente conseguiu aqui também mais pontos de espírito aqui, mais defesa, mais velocidade. Agora eu não sei o que a gente pode aumentar aqui. Vou pegar os pontos de espírito que a próxima vez a gente começa a domar os... Além dos coelhóis, a gente começa a domar também os lobos. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Agora eu já posso construir a tocha, mas tenho que aprender ainda. Uma coisa que a gente tem aqui. Posso construir um outro poço para ter mais água. O que mais foi desbloqueado aqui. Posso fazer barra de metal com isso aqui. Mesa do carpinteiro. Transformar toras em tábuas. Que lança de madeira. Essa arma aqui é potente. O dano dela é 17. Bulletin board. Bom, esse esquema então é a gente voltar pra casa por enquanto. Guardar o que a gente pegou aqui. Deixa eu ver se eu peguei muita coisa. Ou daqui... Deixa eu ver o que que tem aqui. Daqui pra outro lugar não vai compensar porque eu já tô cheio aqui. Então fica mais vantajoso a gente ir pra casa pra guardar nossas coisas. Vamos guardar. Vamos guardar aqui no baú dentro da... Nossa o baú já tá cheio também. Em breve vou ter que fazer um outro baú aqui. O mais interessante seria se a gente pudesse evoluir o baú. Seria mais fácil ao invés de construir outro. Deixa eu ver no outro se dá pra guardar. Ou a gente pode também... Colocar algumas madeiras aqui. Vou guardar uns milhos aqui. Vou guardar uns milhos aqui. Vou guardar uns milhos aqui. Sobre a nova vi e isso que não devemos levar em outro pantero. assim agora. Não, não é só um peço aqui. Tá ficando pouco espaço Matar a sede aqui Ué, não entendi porque que o poço Não fabricou água Mas enfim Vamos usar esse daqui Por enquanto Deixa eu ver se consigo fabricar até outro poço Outro poço Posso construir dois Não preciso de pedra aqui Ah, não preciso de argola Essa argola aqui eu não vou ter Não vou ter argolas Realmente eu não tenho Achei interessante aqui Por que que meu poço aqui não tá Não entendi agora Por que que parou de fabricar água Agora é de rolar Que coisa estranha Eu acho que eu acabei colocando a A cambuca vazia Não sei se é por causa disso Mas enfim Agora a gente vai ter que esperar um pouco mais Enquanto a gente pode comer milho Pra se A sede estiver atacando A gente come milho e ela enche um pouco Mas é isso aí Então pessoal Por enquanto a gente vai ficando por aqui Neste gameplay Então fiquem ligados aí Que a gente Qualquer coisa Vai postar mais Vídeos de Wesleyan Survival Se você estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo